Fala, resenheiro! Tudo bem? Rafael Paiva na área. Peço que você se inscreva no Flu Resenha. Compartilha, comenta, manda pra geral. Vamos junto, hein? Saudações, tricolores. Graças a Deus, não é o Juventude de quarta-feira. Com certeza. Mas acredito que o mais que tá se influenciando nessa... na ida da galera é por ser sete horas da noite. E o jogo do Botafogo próximo no... Próximo. Nove horas da noite. Então, tipo assim, muita... Cara, esse dia vai ser caótico o Rio de Janeiro. Vai ser caótico. Mas defendemos o seguinte, precisamos encher o estádio. Quem puder ir, vá. Eu acho que é muito importante que a gente lote aí a esgote, pelo menos no setor norte também. Estaremos lá de leste, né? Com certeza. Leste, inferior. Vai de que? Sul. Vai de sul. Você, Pablo? Eu vou de leste. Vai de leste o quê? Inferior também? Não, superior. Vai de superior. Eu vou na inferior. E o nosso diretor aqui vai de inferior também, tá? Estaremos umas três lá. Três cavalheiros do Apocalipse. O importante é mesmo que você chegue atrasado vá para o estádio, tá, pessoal? Olha, eu cheguei atrasado no jogo contra o Grêmio, cara. E assim que eu pisei no Maracanã, foi o gol do Fluminense, tá? Foi? Mesma coisa, o gol do Thiago. É. Eu vi o gol do Thiago... Parei a moto lá no Shopping Tijuca. Andei aquela porcaria toda. Cheguei lá com 15 minutos de jogo. É a mesma coisa que eu... O cara, ele tá falando aqui. Muitos torcedores estavam esperando o resultado de jogo de domingo. Também acho. Mas tá errado, gente. Libertadores é Libertadores. Libertadores é Libertadores, gente. É isso aí. O Fluminense podia ser lanterna ainda que eu ia estar no Maracanã. É outro campeonato, é outro jogo. O time tá vindo. Apesar da derrota de ontem, o time tá melhorando gradativamente. O que era, no que era, sempre influencia, né, gente? Influencia. Sim, mas, pô, pessoal, vamos lá. Vamos deixar de acreditar agora. Agora, o lugar de tricolor... É, no Maracanã. É, no Maracanã. É, no Maracanã. É, no Maracanã. Não tem jeito. Não tem desculpa. Diretor. Não tem desculpa. Diretor tá aborrecido. Olha aí pra trás, diretor. Olha a porta aí, diretor. Diretor, tá até atrás de vocês. É isso aí. Porra, diretor. Deixa eu dar uma passada aqui, então, enquanto isso, rapidinho nos comentários. O Golfe tá falando aqui. O Google foi muito bem na lateral esquerda. Muita vontade. Pois é. Nós comentamos a lista disso. Talvez seja uma solução pro jogo do Atlético. É sim. Você utilizar o Google ali no primeiro jogo. Aí uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Pabllo. Vocês colocariam o Guga no lugar do Marcelo ou no lugar do Samuel Xavier? Na atual situação no Marcelo. Quanto ao Atlético, sem dúvida nenhuma. Voltando o Diogo Barbosa, eu passaria o Guga pro lado direito. E barrava o Samuel. Desculpa, como? Você botava o Guga na lateral esquerda? Voltando o Diogo Barbosa. Voltando o Diogo Barbosa, eu jogaria o Guga pra direita. Eu jogaria o Guga pra direita. E dava um descanso pro Samuel Xavier. De repente, a raiz não tá fixando a direita. Deixa eu só. Então, eu vou pedir aqui, pessoal, né? Porque a gente, ó, tá com 214 pessoas aqui e só 163 curtidas, pessoal. Vamos deixar o curtido aí. Dá essa moral aí pra gente aqui do podcast. Eu acho que... Será que a gente pode criar um... Rapidamente um... Uma enquete? Pode, uma enquete. Guga na lateral esquerda ou na lateral direita? O que vocês acham? Contra o Atlético Mineiro. Acho que é uma boa enquete, né? Sim, sim. É uma enquete já. Não, não. Às vezes não. Não, às vezes não. Pode ter gente... Eu prefiro o Marcelo, porque eu acho que o Marcelo tá fora diferenciado. Não, na casa a gente não tem o Diogo Barbosa. Então seria ou o Marcelo ou o Guga. A opção seria essa. E, cara, convenhamos, gente, assim... O Marcelo, enquanto ele tem gás... Pra mim, seria o Guga. Enquanto ele tem gás, ele não compromete tanto. O problema é depois que ele cansa. Aí ele vira uma avenida. Não, cara, mas o... Não, mas a independência é gás, não. Cara, tu vai pegar aquele time com Paulinho e Hulk, cara, e Scarpa. Três caras com super hiperdisposição. Porra, cara, vai pegar e encerrar e a gente vai por ali, cara. E nada impede dele entrar com o Thiago Silva e o Felipe Melo e o Thiago Santos na esquerda, né? Nada impede dele fazer isso. Ou ele entra com três zagueiros. É, aqui, ó, o... Bruno já colocou aqui, já fez a enquete aqui, o Elias. Você prefere o Guga no próximo jogo na lateral esquerda ou na lateral direita? Lembrando, na lateral esquerda seria no lugar do Marcelo e na lateral direita no lugar do Salmo e o Xavier. O que vocês acham, né, do Sol? A ideia do Pablo é boa. Eu acredito... Três zagueiros, Marcelo de Ala. Isso aí, pode ser também. É uma possibilidade bacana. Mas quais seriam os três zagueiros? É porque... Felipe Melo de Líder? Não, bora. Seria, ser... É, gente, mas a tendência... Mas a tendência é... Se for três zagueiros, sinceramente, a tendência é ser o Felipe Melo, Thiago Santos e Thiago Silva. É isso aí, não tem jeito. Essa é a tendência. Mas ao mesmo tempo que a gente vem falando, eu, particularmente... Eu, particularmente... Eu não consigo mais ver o... Peraí, então, eu, particularmente... Eu gosto do Marcelo jogando pela esquerda livre. Eu não quero ver o tipo do Marcelo jogando de meia na produção do Ganso, por exemplo. Eu gosto de ver o Marcelo jogando pela esquerda livre. Então, assim, se você colocar três zagueiros e liberar o Marcelo pela esquerda... Ele ficaria mais livre. Pra mim, é excelente. Pra mim, é isso aí que pode ser feito. A questão é que a gente não sabe como o Manuel tem. Tá, mas vamos lá. Thiago Silva de Líbero, Manuel do lado direito, Thiago Santos do lado esquerdo. Fazendo o trio de zaga. É um 3-5-2 de fato. O Marcelo do lado esquerdo, o Samuel ou o Guga na direita. E aí, você pode trabalhar com o Bernal e o Nonato na vaga do Martinelli. Porque o Nonato tem mais vocação ofensiva que o Martinelli. Tá mexendo muito no time dele. É mais meia. Mas tá mexendo muito no time dele. Ele não vai fazer isso. A gente tá viajando aqui. Eu tô viajando mesmo. Concordo contigo, é. Ganso, solto, né? Serna, não. Arias e Cauã Elias. É, porque o Serna vai ter que sair. Ou Arias e Serna jogar sem nove. Ou 3-4-3. Um falso nove. Ou acho que... 3-4-3 eu já não acredito. Eu não acredito que... É, porque você pegaria a Serna. Você jogaria com o Serna. Você jogaria com o Cauã Elias e o Arias. Mas aí, com o 3-4-3, você teria o Ganso praticamente como um volante no meio do campo. É, mas pra jogar com o 3-5-2... E aí, você afasta o Ganso do gol. Pra jogar com o 3-5-2, a gente tem que ter duas putas laterais, cara. E a gente não tem. Nenhum dos dois. Nem o Marcelo, né? Marcelo protegido, eu acho que... Cara, ele protegido, eu acho que... Eu também concordo com o Elias aí. Mas não vai linha de fundo. Nem ele, nem o Samuel. Entendeu? A gente precisa de jogador de linha de fundo. É porque você saia e precisa voltar. É. Entendeu? Não tem linha de fundo. Não, o 3-4-3 seria uma boa, que você citou também. Mas aí, você tendo dois alas com um volante, que sei lá, fosse o Pernal, o Ganso vai ter que fazer segundo homem em algum momento. Verdade. E isso pode prejudicar, afastá-lo do gol. É, esse é que é o problema. O Ganso... Aliás, o Ganso deu uma bela cabeçada ontem. Tava impedido, né? Mas deu uma bela... É verdade. Não, quando ele pisa na área, ele sempre provoca perigo. Enfim. Cara, o Ganso é o Ganso a passar. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, ó. O nosso diretor aqui, o Ivo Greca, tá falando aqui. Esse assunto me revolta. Amanhã é sábado, não tem desculpa. É geral no Maracanã. É isso, pessoal. Geral presente no Maracanã. O Ivo comentou aqui? Comentou? Comentou. O diretor tá comentando, tá falando no ponto aqui. Tá fazendo uma barruca no cara. É. O Urso tá falando, Samuel Xavier, vergonhoso. Se joga à toa, fica igual um garotinho. É porque o Guga, pelo menos, tem raça. E em jogo decisivo, ele costuma aparecer também, né? E o Guga parece que tinha algum problema com o Diniz, né, cara? Porque ele voltou bem com o Mano, né? Sim, sim. A volta dele foi boa. Não, mas a questão é que... Gente, eu não sei se é condição física, eu não sei. E ele é mais novo, né? O Guga tem 26 anos. Ele quase não entra pra jogar. Eu já... Assim, já éramos pra estar pensando numa barração do Samuel Xavier há tempos. Desde a saída do Diniz. A gente já tá falando isso há muito tempo já, né, Elis? Fala, galera do Flu Resenha. Se você chegou até aqui, curte, compartilha e siga o nosso canal. Uma produção. Tchau, tchau. 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 Obrigado.